Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à Academia pelo convite, especialmente ao Paulo, que organizou essa mesa, e se conseguirem colocar a minha apresentação. Eu queria mudar um pouco o tom, talvez ser um pouco mais otimista do que o Paulo. A gente tem uma disciplina de sexta-feira à tarde, sexta-feira à tarde nunca é um bom dia para disciplina, mas a gente tem, e discute-se o antropoceno. Toda vez que o Paulo é convidado a dar a palestra, a gente sai de lá para chorar, porque não há outra possibilidade. Mas eu queria começar a minha palestra dizendo que, no início da década de 80, eu fui fazer meu doutorado no exterior para tentar entender as estratégias que permitem as espécies arbóreas nossas a sobreviverem a períodos de alagamento. Espécies de mato ciliar, espécies que são naturalmente alagadas por dois ou três meses, não falando dos sistemas complexos da Amazônia, onde esse alagamento pode ser muito maior. Mas a ideia era tentar entender, trabalhar com essas espécies. Fiz o meu doutorado, retornei ao Brasil, e no início de 83, comecei a procurar áreas para trabalhar no estado de São Paulo, onde eu tivesse essas áreas alagadas, diferentes tipos de alagamento, enfim, montamos lá um desenho experimental do que seria o ideal, para, no início de 1986, ou seja, três anos depois, chegar à conclusão de que, no estado de São Paulo, nós não tínhamos mais matas ciliares. Nós tínhamos cana plantada até dentro do rio, se fosse possível, se não fosse cana, era laranja, ou era pastagem, enfim, não conseguimos identificar no estado áreas sustentuárias que permitissem o desenho experimental que nós planejávamos. Isso nos levou a uma certa mudança de perspectiva, porque nós começamos a trabalhar... Nós começamos a trabalhar com outra perspectiva. Vamos restaurar matas ciliares, já que elas não existem mais, e nós começamos com a questão de buscar sementes, coletar sementes, usar espécies nativas, usar remanescentes da vegetação da bacia onde estávamos trabalhando. Logo apareceu a questão de variabilidade genética, vocês vão coletar todas as sementes da mesma árvore, então vamos usar diferentes matrizes. Isso levou ao nosso sistema de produção de mudas, o que envolveu muita pesquisa, se descobrir como germina, como se cultiva, como se... Depois nos permitiu, trabalhando no município de Brotas, uma experiência única de desenvolvermos o nosso viveiro de mudas com reeducandos. Então, treinamos, capacitamos esse pessoal para trabalhar nos viveiros, e depois, finalmente, fazermos os plantios. Então, a gente vê aqui, em 1976, uma foto na bacia do rio Jacaré-Pepira. Jacaré-Pepira é o rio que corta o centro do estado de São Paulo, município de Brotas, dois córregos, a região central do estado de São Paulo. E, dez anos depois, toda aquela faixa verde escura que se vê em torno do rio é a área de floresta plantada. Tudo aquilo foi restaurado usando-se a legislação da época. O Código Florestal, que exigia para um rio desse porte 30 metros de largura, e, com muito trabalho de convencimento, conseguimos trabalhar essa restauração. Uma outra possibilidade, que a gente também trabalhou na época, foi o mapeamento de áreas que tinham sido degradadas, mas cujo impacto tinha passado, por uma razão ou por outra, não estavam mais sendo impactadas, e estavam sob um processo de regeneração natural. Então, vamos estudar essa regeneração, vamos ver quanto tempo leva, a quais são as espécies, o que acontece, o que a gente pode fazer com essa regeneração. Bom, hoje em dia, esse tipo de pesquisa que a gente começou a desenvolver lá, no início da década de 80, é uma das grandes áreas de pesquisa no mundo, e é uma área onde se está tentando solucionar parte ou mitigar parte da questão de emissões de gases. Por quê? Porque, ao restaurarmos florestas, e aí a gente vê os diferentes tipos, existe desde, como disse, o plantio direto até a regeneração, com diferentes matizes, com diferentes custos, obviamente, a floresta, ao crescer, ela está retirando CO2 da atmosfera. Então, eu não estou diminuindo a emissão, como o Paulo falou, mas eu estou retirando CO2 da atmosfera. Obviamente, se tratando de florestas em áreas de preservação permanente, ou áreas destinadas ao não corte raso, essa é uma maneira segura e permanente de retirar CO2. Essa é uma avaliação, é uma matriz de custo. Isso está sendo feito de uma maneira bastante comercial, porque envolve, desde a captação de fundos que querem investir em CO2 e carbono, mercado do carbono, até aquelas questões mais próximas à academia, à pesquisa e à biodiversidade. Então, a gente tem custos completamente diferentes, a gente vê que aquele sistema que nós utilizávamos, coleta semente, produz muda em viveiro, leva muda para o campo, faz o plantio da muda, a gente tem um custo aproximado entre 30 e 45 mil reais por cada 100 hectares. É muito caro, é absurdamente caro. No outro extremo, em áreas onde a gente pode manejar a regeneração natural, o custo cai para 200 a 6 mil reais, dependendo da acessibilidade da área, dependendo de uma série de fatores. Ainda assim, ele é estupidamente caro, se a gente considerar como contrapartida a conservação. Nada é mais barato do que conservar, evitar que a floresta seja derrubada. Mas, uma vez derrubada, e nós temos um potencial gigantesco de áreas degradadas no Brasil, que não estão sendo utilizadas economicamente, porque já perderam o seu uso como pastagem, ou já perderam o seu uso como áreas agrícolas, que são áreas que seriam suscetíveis à regeneração e, portanto, a gente poderia usar essa escala. baseado nesses números ainda, vamos dizer, mais empíricos do que gerados de pesquisa, que o Brasil, em 2005, na COP, assumiu o compromisso, o nosso compromisso, a nossa meta declarada, assumida no Acordo de Paris, envolveria uma redução dos gases entre 37% e 43%, e grande parte disso seria feito através da restauração de 12 milhões de hectares. Então, veja bem, o Brasil, o Paulo já mencionou isso, é o único país do mundo que pode reduzir significativamente, dar uma contribuição significativa nas suas emissões, reduzindo o desmatamento e promovendo regeneração. Nós somos o único país que não temos que meter em nenhum outro setor. Nós não temos que mexer com o transporte, não temos que mexer com a indústria, não temos que mexer com nenhum desses setores produtivos para chegarmos à meta que nós nos colocamos, se nós seguirmos isso. Mas... Próxima. O que aconteceu? Nós entramos no ciclo oposto. Em vez de diminuir o desmatamento, nós tivemos quatro anos de um crescimento absurdo do desmatamento, uma quantidade de gases de efeito estufa jogados diretamente na atmosfera através da queima, e também o comprometimento das florestas. Carlos Nobre esteve aqui conversando com vocês, tem falado reiteradamente que nós estamos chegando a um ponto de não retorno da floresta. Algumas das fisionomias, e a gente tem que sempre lembrar, a Ima certamente vai falar disso, a Amazônia são várias florestas. A gente costuma dizer a floresta Amazônia, mas ela é uma matiz, é um mosaico de diferentes fisionomias. Algumas das fisionomias, como as do sul do Pará, por exemplo, já estão realmente comprometidas. Dificilmente a gente vai conseguir restaurar esses processos em funcionamento. E, ao mesmo tempo, o que foi feito com a nossa meta de desmatamento? 12 milhões de hectares que a gente se comprometeu. Nós cumprimos 0,68% dessa meta, desde que nós a assumimos. Portanto, nós praticamente estamos na estaca zero em relação ao Acordo de Paris. Nós precisamos iniciar processos de restauração e nós precisamos acabar com o desmatamento, reduzir as taxas de desmatamento, como já se conseguiu no passado e que é possível perfeitamente se conseguir. Hoje, aquilo que a gente chamava de regeneração, tem esse bonito nome de solução baseada na natureza. Porque você está usando as características naturais da floresta, você corta uma floresta, abandona. O que ela vira? Uma capoeira. Aquela capoeira vai crescendo, vai virar uma floresta secundária, eventualmente vai voltar a ser uma floresta. Mais pobre, em espécies, mas vai voltar a ser uma floresta. E é exatamente pegando essa tintura nova que o que a gente está querendo propor é que essas soluções não sejam mais só ao acaso, mas que elas também possam ser monitoradas e manejadas. Então, aí estão os dados que eu tinha falado anteriormente, mas o que eu digo com manejadas? Nós podemos acelerar esse processo de regeneração da floresta. Nós podemos melhorar esse processo enriquecendo com espécies que são mais tardias, que não voltariam numa capoeira, que não apareceriam na dinâmica florestal. é possível a gente fazer isso? É possível a gente começar com essas ações? Precisamos ainda de bastante pesquisa, precisamos, principalmente nas diferentes fisionomias amazônicas. Aprendemos muito com a floresta atlântica. Com a floresta atlântica, praticamente, a gente tem uma receita para cada situação que a gente encontra. Não é o caso para a floresta amazônica. Mas podemos acelerar o processo com os nossos aprendizados e os nossos erros aqui. E isso pode ser direcionado no sentido de você ter uma maior biodiversidade. Aquelas florestas que eu mostrei lá no início, no rio Jacaré-Pepira, a gente conseguiu recolocar 60% das espécies arbóreas. É um número razoável. Mas nós não estamos falando das espécies herbáceas, nós não estamos falando das epífitas, nós não estamos falando de todo o resto da floresta. Nós conseguimos de um componente que é o componente arbóreo recolocar 60%. Nós podemos melhorar isso. E esse melhorar é que vai envolver técnicas que são técnicas que nós estamos aprendendo e que os povos originários, os povos indígenas já dominam há muito tempo. Nós temos que misturar esses conhecimentos. Uma das técnicas é chamada muvuca de semente, que é onde você junta sementes de todos os tipos e você pode fazer, usar técnicas modernas de como jogar isso. Você pode preparar essas sementes, você pode escarificar, escarificar são aquelas que a gente precisa lixar um pouquinho para elas conseguirem germinar. Tem algumas que precisam de choque térmico. Você pode preparar as sementes para quando você estiver jogando, você de fato conseguir uma melhoria. você pode investir em espécies que tenham valor econômico. Para mais para frente, você poder manejar. Você tem madeira nobre que pode ser retirada em planos de manejo. Então, você está garantindo a biodiversidade e você está garantindo retornos. Você pode entrar com espécies que são importantes para restaurar algo no qual nós ainda estamos na estaca zero e precisamos de muita pesquisa básica, que é a fauna. Nós não sabemos recolocar fauna numa floresta. E a fauna é fundamental, porque é ela que vai fazer a dispersão, é ela que vai trazer a dinâmica dessa floresta. Senão, nós vamos ter uma floresta que vai crescer como aquela jacaré-pipira, vai ficar linda, mas daqui a 60, 70 anos, quando aquelas árvores completarem os seus ciclos, ela vai morrer, se você não tiver uma dinâmica de reposição. Nós podemos, mais do que isso, usar espécies que sejam importantes, por exemplo, para a melinopultura, ou seja, o cultivo de abelhas nativas, espécies cuja florada é importante, cujos troncos são importantes para a casa, enfim, você, existe esse conhecimento, esse conhecimento está sendo gerado, em parte, ele existe como conhecimento científico, em parte, ele existe como conhecimento tradicional, e de novo, nós podemos utilizar. e como eu discutir recentemente com o Adalberto, finalmente se resolveu, pelo menos a gente acha, a gente torce para que tenha resolvido a questão do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora chama Centro de Bionegócios da Amazônia, eu não vou entrar aqui, é uma história que levaria uma palestra inteira para a gente discutir, mas basicamente seria um centro onde você estaria fazendo bioprospecção de espécies amazônicas, tentando identificar moléculas que tenham potencial econômico para o aproveitamento cosmético, farmacêutico, alimentar, e também você pode, no seu conjunto de espécies que você vai utilizar na sua regeneração, fazer uso dessas espécies. então você pode ter florestas que vão armazenar carbono, isso gera créditos, isso gera benefícios, isso retira CO2 da atmosfera, então metiga parte do mal que nós já causamos e ao mesmo tempo nos abre todas essas possibilidades de uso. Então é isso que eu acho que a gente precisa avançar indo para a prática e fazendo a pesquisa ao mesmo tempo, não dá mais para as coisas se esperarem. No último edital que a COFAP, o conjunto das FAPs, juntou 23 FAPs, fez o Amazônia mais 10, oito dos 39 projetos aprovados trabalham com restauração florestal de algum tipo. Portanto, a gente tem grupos interessados, a gente tem pesquisa sendo feita e a gente precisa acelerar esse processo. Eu acho que o Brasil é o único país que tem esta oportunidade, é uma oportunidade fundamental para que a gente reverta a perda de espécies que a gente está tendo e que a gente mitigue parte dos impactos climáticos. Era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês, Paulo, e fico à disposição de vocês para as perguntas. Aplausos. Aplausos. Obrigada.